É muito importante ter esse elo de ligação, é fundamental no futebol. A gente sabe que em muitos clubes não acontece, então geralmente a base é um pouco estanque do profissional, às vezes tem lugares que nem o pessoal da base não pode nem entrar no profissional, é uma distância muito grande, mas o certo tem que ter essa proximidade, tem que estar alinhado, porque tem que estar sabendo o que o profissional está precisando, quais são os objetivos, quais os jogadores na hora que o profissional vai necessitar de um jogador, o que tem lá na base? Antes de eu ir no mercado, eu tenho que saber o que eu tenho lá na base, qual condição que está esse jogador, o que a gente pode fazer para esse jogador melhorar. O jogador veio treinar na equipe principal, o treinador falou que ele precisa evoluir nisso e nisso aquilo, então tu conversa com o coordenador da base, já vamos tentar relacionar esse jogador, porque daqui a seis meses nós vamos precisar dele, é um jogador diferente, então a gente tem que ter essa relação, senão daqui a pouco tu contrata um jogador e esse jogador acaba não deixando o jogador da base subir, é mais um obstáculo para aquele jogador da base, então tem que estar sempre conversando, da mesma maneira, eu vejo que tu tem que criar um mecanismo de observação de todos os jogos, claro que não vai ser o executivo, mas alguém da tua equipe, o auxiliar técnico do clube, alguém tem que estar permanente indo assistir os jogos da base, te trazer essas informações dos jogadores da base para que tu tenha um leque de maior informação possível. a gente tem que estar Tchau.